Olá, boa tarde pra você que nos acompanha pelas redes sociais e no Informa Alfenas, segunda edição de hoje, Minas Gerais recebe mais uma remessa de vacinas contra o Covid-19. Cicred oficializa apoio aos feirantes da agricultura familiar de Alfenas. Cresce o número de acidentes com motociclistas durante a pandemia. Prefeitura de Paraguaçu investe em estrutura de saúde para a cidade. Lembrando que você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas, no canal 33HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!